O sol predomina em todo o Rio Grande do Sul ao longo desta terça-feira. As temperaturas voltam a subir gradativamente e o risco de chuva se mantém apenas de forma passageira e em áreas isoladas. Céu parcialmente nublado na região metropolitana, máxima de 30 graus na capital. Poucas nuvens no litoral sul, em Rio Grande faz 20 graus no amanhecer. Variação de nebulosidade na Serra Gaúcha, máxima de 26 em Caxias do Sul. E a terça-feira vai ter variação de nebulosidade na região central e também na fronteira oeste. Faz 30 graus em Santa Maria e 32.